Quem chegou aqui foi meus avós, mas como você bem sabe, naquela época o negro não tinha identidade. Esse é o Luiz Sacopan, líder do único quilombo urbano na zona sul do Rio de Janeiro. Os quilombos urbanos começaram no final do século XIX. Diferentemente do auge do período colonial, quando quilombolas buscavam locais de difícil acesso, agora eles se instalariam em regiões mais próximas a centros como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Salvador. A Mata Atlântica, na época muito mais densa, ajudava a manter os esconderijos. Quando as cidades avançaram, os quilombolas foram desafiados pela posse de suas terras. Elas haviam se tornado valiosas demais. As pessoas chegam aqui e falam, pô, mas como que vocês conseguem um quilombo numa área urbana de frente pro Cristo? É, mas naquela época isso não era uma área urbana. No meu tempo, a gente tinha, às vezes, quando chovia, a gente tinha de botar um plástico no pé pra sair daqui. Pra quando chegar lá fora, botar o sapato, tudo barro, tudo fechado. Aí era só casas. Não tinha prédios. O direito à terra é, historicamente, a principal reivindicação das comunidades quilombolas, urbanas ou rurais. No Brasil, o artigo 68 da Constituição garante aos remanescentes dos quilombos o direito à propriedade das áreas ocupadas. Ainda assim, hoje, somente 5% dessas comunidades têm o título de terra emitido. A ausência do título faz com que muitos quilombolas fiquem vulneráveis a casos de especulação imobiliária, tentativas de despejo, ameaças e até mesmo assassinatos. Eu conheci todos os quilombos, não só do Rio, como alguns quilombos do Brasil. Porque no Brasil, são aproximadamente 5.500 quilombos. Mas a maioria não reconhecidos. Há um momento que começa a ter um crescimento desordenado com várias casas, que vem grandes empreendimentos, como empresas, com condomínios. Então, ele deixa de ser rural pra ser urbano. Então, esses progressos para a nossa área, ele assim, não tem nada de benéfico. O Camorim surgiu como um quilombo rural, ainda no Brasil colônia. Mas teve que se urbanizar à medida que a cidade do Rio cresceu em direção à Zona Oeste. Assim como sua vizinha, a Vila Autódromo, o quilombo do Camorim tem sido ameaçado pela especulação imobiliária desde os anos 80. Um processo que acelerou depois dos Jogos Olímpicos de 2016. Os primeiros fujões da época aqui do Engenho, foi datado de 1522. Mas aí não houve esse registro. Então, o registro formal mesmo foi a partir de 1614. Então, é aí onde a gente começa a narrativa de ser um quilombo mais antigo do estado do Rio de Janeiro da era colonial. E aqui no Rio de Janeiro, nós temos 52 quilombos. Quando eu fui ser presidente da associação, aqui tinha 30 quilombos. Mas depois que Sacopan foi certificado e entrou na mídia como o único da Zona Sul, o que apareceu de quilombola aí não está no gibi. Aí eles também foram descobrindo que as favelas simplesmente também eram quilombo. Do quilombo dos Palmares, em Alagoas, até a formação da primeira favela carioca no Morro da Providência, a busca por um local isolado e seguro foi constante na trajetória dos povos negros no Brasil. Ao manter distância do restante da sociedade, esses povos puderam construir um local de reconhecimento, afeto, resistência cultural e sobrevivência. Então os costumes foram se perdendo e as crianças não se autoafirmavam quilombola. Muitas não sabiam nem o que era quilombola. Elas não se declaravam pretas, elas se declaravam morenas. A importância do nosso trabalho hoje com essas crianças é para que realmente elas não percam, não se percam das suas origens. Porque quando a gente sabe de onde a gente veio, a gente sabe aonde a gente quer chegar. Você falou que não tem escola, onde as crianças da comunidade estudam, é longe daqui? É, são dois quilômetros de descida que é a primeira escola. São três escolas que tem hoje, na parte de baixo, que é na estrada de Bandeirantes. Então, com chuva, não tem um ônibus da prefeitura que vem aqui em cima para pegar as crianças. Então a gente tem que descer a pé. Eles acham que a gente não tem noção do valor de onde a gente pisa. Porque a droga, ela está toda no lado da subestimação. É negro, é pobre, é burro. Quando o progresso vem, ao invés de trazer só coisas boas, as coisas ruins vêm junto. Eu realmente queria continuar pisando na lama, quando tinha os temporais, com chuva. Era só cola plástica no pé para descer para a escola, qualquer canto. Mas eu preferia naquele momento. Éramos muito felizes. A gente conseguia entender melhor o nosso território e conhecer todo mundo. Hoje não. Hoje é muito difícil para mim. Hoje, estar dentro de um quilombo urbano é só problemática. Hoje, estar dentro de um quilombo urbano é só mal importância. Então a gente tem que descer a pé. Um quilombo urbano é só mal importância. Obrigado.